Bom, dentro das mudanças que nós vamos ter que fazer como profissional nesse mundo uberizado, inovador, mutante, incerto, incomum, nós vamos ter que mudar um pouco o nosso paradigma para você poder se adaptar. Muita gente fala muita coisa, mas eu quero trazer para você o grande foco do negócio. Então a primeira coisa, aí você diz que você é um profissional, tanto que aqui nós estamos falando de digital para profissionais. Mas vamos definir o que é profissional. Vem aí a definição que eu achei. Aquele que possui as habilidades apropriadas para o bom exercício de uma determinada atividade. Vamos parar para pensar nisso e vamos ver o seguinte. Você é aquele que faz uma atividade. Então você está definido como uma atividade. Então o que significa isso? Você tem uma atividade, você vai para uma empresa, aquela empresa tem problemas que ela resolve, e aí você, com a sua atividade, você se encaixa na empresa e através da empresa você vai resolver o problema de um determinado cliente. Então percebe? Você tem uma atividade e você não está preocupado em focar no cliente. Você vai indiretamente ter a sua atividade para atuar no cliente. Você precisa, você foi educado, você foi formatado para ser uma pessoa intermediada por alguém que tem o contato com o cliente. Então você oferece o serviço para esse alguém e esse alguém oferece para o cliente. Eu vou fazer uma proposta para você pensar de maneira diferente. Dá uma olhada aí. O que mudou nesse cenário? Você agora é um profissional de solução de problemas. Quem tem problema, quem é focado em problema, tem cliente. Porque o cliente tem, você vai juntar a sua habilidade com o problema do cliente. Fica mais fácil. Se você é um profissional genérico, você não vai conseguir. Então, por exemplo, eu quando vim para a soberização, eu me propus a ser um solucionador de problemas. Qual é a sua profissão? Eu sou um solucionador de problemas. Eu hoje dou aula, eu sou focado em aula para resolver qual problema? O problema, 10 dedinhos, eu ajudo profissionais e organizações a lidar melhor com o mundo digital. Está claro? O que você faz? Eu ajudo essas pessoas. Aí como é que você faz isso? De que forma você faz isso? Mas eu tenho foco. E no momento que eu tenho foco, eu tenho condição de ver quais são os clientes que eu posso ajudar. E no momento que eu ajudo uma pessoa que está com problema e soluciona o problema, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ver valor. E no momento que ela vê valor, o que ela vai fazer? Ela vai transferir valor. E aí no momento que ela transfere valor, eu passo a bater minha meta. E no momento que eu passo a bater a meta, eu pago as minhas contas. E no momento que eu pago as minhas contas, depois eu estou conseguindo, além de sobreviver no avançar da brincadeira, eu passo a existir. Já posso começar a imaginar em comprar um celular novo para melhorar. Posso imaginar comprar uma câmera nova para tirar fotografia. Já posso pensar em trocar minha clarineta. Então as coisas vão evoluindo. Mas eu preciso ter um norte. Quem é o meu norte? É um casamento entre aquele problema, que eu acho que eu tenho capacidade diferencial, potencial para resolver, e encontrar o meu cliente que vê valor nesse meu potencial. Está dando para entender a lógica que a gente vai estabelecer? Que é uma lógica completamente diferente daquilo que você pensa que diz ser profissão? Pessoal, quando a gente vai tentando entender esse novo mundo, a galera fala de procurar e eu acabei achando uma metáfora para mim que ajuda, que é procurando a Gabriela. Gabriela entre aspas. O que é procurar a Gabriela, lembrou? Procurar a Gabriela é você definir o perfil do teu cliente. Enquanto você, então você já fez o primeiro passo, você já não está procurando ter uma atividade. Ah, eu tenho uma atividade. Qual é a sua atividade? Não, você tem um problema. No momento que você tem um potencial para resolver um problema, você vai começar a focar em quem é a pessoa que vai ser ajudada para resolver o problema. No momento que você achar essa pessoa, vai ter a liga, vai ter a troca de energia e a partir dali vai começar a rolar valores. Você vai vender para ela o que você pode ajudar e ela vai te remunerar por isso. Beleza. E aí você precisa procurar o perfil. Quem que é o perfil? Quem que é a pessoa que está com o problema? No momento que você começa a fazer esse exercício, e é um exercício importante que você vai ter que fazer, você vai começar a ver quem é a sua Gabriela. E aí eu vou dar aqui alguns parâmetros para te ajudar a achar a sua Gabriela. Dá uma olhada aí. Então, quando a gente vai pensar na Gabriela, a gente vai ter que focar, vai ter que pensar, vai ter que imaginar. Isso não é uma coisa fechada. Ah, é isso e vai ter que ser isso de qualquer jeito. Não, isso é uma pivotação. É aquela mesa de ping-pong que a gente viu. A gente vai lidar com a realidade, vai jogar a bolinha e vai receber de volta. Teu cliente, qual é a idade dele? Vamos testar? É região. Qual é a região? Qual é o gênero? Qual é o temperamento? Eu tenho um amigo meu que dava aula de teatro para tímido. Então, o nicho dele é timidez. E aí ele definiu o temperamento. Cara, eu sou tímido, quero fazer teatro. Ó, tem um grupo só para você. No meu caso, por exemplo, eu percebi que o meu perfil de cliente não era Brasil inteiro, todas as regiões, principalmente idade mais avançada, mas podia ser qualquer idade. Tem aluno de todas as idades, não tem problema de gênero, mas eu tenho temperamento. Quem são? São os inquietos. Então, você vai ter que pivotar. Pivotar é uma expressão que o pessoal usa nesse mundo do empreendedorismo, que é pivotar é muscular, é tentar, é refletir, é estudar, é ir para lá, ir para cá, ir para lá, e para cá, jogar ping-pong com a vida. E o teu cliente vai te ajudar. No momento que você tentar vender e não conseguir, e aí você vai conversando, você vai vendo qual é o melhor perfil, e aí você vai definindo e você começa a fazer uma estratégia para atingir esse perfil. No momento que você começa a definir, então preste atenção, a coisa mais importante é você olhar para o cliente. Eu vejo, às vezes, pessoas que ficam meses, meses, e a pessoa vem, né, pô, quero fazer uma reunião, quero te apresentar meu projeto. A gente pensou isso, pensou isso, pensou isso, pensou isso, pensou isso, pensou isso, pensou isso. O cara passou meses, o cara está desgastado, está cansado, já não vai funcionar. Então, ele tem que ir encontrar o cliente o mais rápido possível. E quanto mais ele conhecer o cliente, quanto mais ele bater papo com o cliente, quanto mais ele tiver contato com o cliente, mais ele vai gerar valor. Mais ele vai aprender quem é o perfil, como é o perfil, que tipo de coisa, o que que dá, o que que não dá, qual é o discurso, qual não é o discurso. O cliente tem interesse em te ajudar, porque ele quer ser ajudado. Então, o primeiro passo é esse. No segundo momento, você vai definir a sua entrega. Eu estou partindo do princípio que a gente está falando de serviços, não quer dizer que você pode aplicar se quiser para produto. Vamos ver agora um quadrinho para você ver como é que seria agora o problema da entrega. Quando a gente fala sobre entrega, você é aquilo que você vai ofertar ao cliente e o que ele vai pagar em troca. Então, você vai oferecer consultoria, você vai vender informação, você vai pegar lá Luciano Pires, criou o Café Brasil. O que que ele vende? Informação. Ele dá curso? Não. Ele faz consultoria? Não. Ele vende informação. De vez em quando ele vai fazer uma palestra. Você poderia dizer que quando ele faz uma palestra, ele está num processo de formação, criando lá uma possibilidade. Mas é muito mais, digamos, reflexão, motivação, do que propriamente formação. Então, você vai definir o seu escopo. O que que você tem para oferecer para os seus clientes? E a partir desse momento, você vai ter que definir como é que você articula as coisas para que ele possa ver as opções e, se possível, comprar escalonado. Ele pode primeiro comprar uma palestra tua, que aí você considera uma informação, depois você vende um workshop para ele. Aí ele vai dizer, poxa, um workshop bacana, etc. Você fala, bom, diante disso agora vamos caminhar para uma consultoria. Então, você vai encadear as coisas para que ele perceba o valor e ele vai te conhecendo e vai te investindo em você. Então, você vai fazer, assim, uma espécie de degraus para que você possa ir trabalhando. E esse negócio, os degraus têm que ser muito bem articulados e você tem que mostrar para ele o valor que ele tem em cada uma dessas etapas. Então, vamos lá, hein, galera. Cara, definiu lá, Gabriela, um perfil, tudo na cabeça, vai testar. Definiu lá os produtos, definiu, vai testar. E aí você vai ter que fazer um trabalho, que é um trabalho super importante, para você ver se a coisa que você está pensando está se validando. Porque a gente fica, às vezes, na fantasia, na ilusão. Ah, eu estou fazendo, está super bem, etc. O que interessa é a relação entre existência e sobrevivência. Entre o teu propósito e a capacidade de você comercializar o seu propósito. Que é um negócio difícil, é uma arte. Então, você vai ter que definir dois tipos de metas. Vamos falar, vou mostrar a figura e comentar. Aqui vai valer uma coisa que o mercado chama de atacado e varejo. E eu chamei aqui para dar um charme. Metas existencial de longo prazo e metas de sobrevivência de curto prazo. É o velho e bom chamado atacado e varejo. O sobrevivência de curto prazo é aquele dia a dia. É aquele cliente, às vezes, pessoa física, aquela pessoa que vai trabalhar com você, que você vai oferecer, que vai trabalhar uma turma pequena, uma aula que você está dando em algum lugar. Alguma coisa que você vai estruturar nessa direção. E o especial de longo prazo é aquele cacetão que você dá, um projeto enorme, uma palestra que você deu, etc, etc. Você não pode ficar, na minha opinião, nem ficando só no curto prazo, no varejo, e nem ficar só trabalhando no atacado. Quanto mais você trabalhar uma coisa com a outra, uma coisa puxa a outra. Então, é bom você ter o teu cliente no varejo, de você procurar a pessoa física, se você puder, se o teu negócio te oferecer, como é que você chega na pessoa física. E como você passa da pessoa física para a pessoa jurídica, ou para um projeto mais amplo, ou uma palestra, etc. Aí você vai fazendo essas duas coisas. A sobrevivência do curto prazo e de longo prazo existencial é sobrevivência de curto prazo, você está pagando as contas no final do mês. E de longo prazo é o dinheiro que você vai colocar para os seus projetos existenciais, para ter uma reserva, para guardar uma grana. Então, você tem que ter o curto prazo para manter o dia a dia e o longo prazo. Então, se você puder pensar nesses dois modelos, você consegue estruturar e começa a pensar diferente do que a gente costuma pensar. Bom, essa é a jornada. Você vai definir, você vai lidar com o cliente, pensar em problema, você vai trabalhar para definir quem é a tua Gabriela, qual é o teu perfil, qual é o teu foco, qual é o problema que você pode ajudar a resolver, quem que é a Gabriela, como é que você vai definir qual tipo de atividade, se você vai dar aula, se você vai dar consultoria, se você vai dar formação, o como, o que você vai, aonde você pode ter, e isso tem a ver com o teu potencial. Ali você pode também incluir programação, você pode ser um programador, você pode ser uma pessoa que desenvolve coisas, aí você vai ver, você vai fazer a sua adaptação, e depois, no final, você vai ter que definir as metas, e aí você vai ter que acompanhar essas metas. E aí a gente entra aí na outra etapa, na próxima aula, que é discutir como é que você vai atrair pessoas, e depois dessa atração, como é que você vai vender. E aí E aí Obrigado.